Nós vamos fazer agora a massa e começamos com a cebola, porque a cebola vai ficar um tempinho ali na panela. Tem até um açúcar aí se precisar. Vamos colocar? Vamos junto com a cebola já? Vamos. Vou colocar a manteiga. O que é legal dessa receita é que você vai fazer um molho, ou aprender a fazer um molho, muito econômico e muito saboroso. Então se você está com a gana curta, não conheço quem não esteja hoje, mas é só pegar e anotar essa receita e fazer em casa, porque ela é um coringa para muito acompanhamento, ou até para comer com um ovinho mexido, ou com uma carne, fica bem legal. Rê, muitas vezes o pessoal fala assim, é do, está menos caro, não está mais barato. E muitas vezes é assim mesmo. É que cebola geralmente é coisa que a gente tem em casa na geladeira normalmente, eu espero que todos tenham. Você falou uma coisa, você tem razão, você falou, não que você não tenha, não é isso, mas para a gente aumentar a receita, você brincou, falou, a gente pode colocar, sei lá, dois quilos de cebola e tal. E baratear. E fica muito bom. Fica bom. Porque aquela receita que a gente fez da Isabel, uma vez também. Ó, é incrível, a gente precisa fazer de novo. É. É muito boa essa carne. E praticamente não tem caldo, né? Só cebola e carne na pressão fica pronta, é delicioso. Aqui a cebola. Rê, você pode pegar a carne, por favor? Opa, claro, eu vindo pra cá. Ó, aqui a cebola. Então, você vai cobrir o fundo da frigideira com cebola. É, aí, o que a gente faz aqui, ó? Fazemos desse jeitinho. Esse molho também serve tanto com o macarrão, tanto com a carne que a gente vai fazer aqui, você pode escolher com o que você quer fazer. Até com o arrozinho também fica bem legal. Aí, ó, se você não quiser colocar... Nada é obrigatório, né? Mas assim, se você não quiser colocar o açúcar, não precisa. Exato, só você vai gastar mais gás. Fica bom com açúcar? Fica bom com açúcar, fica bom sem também. Fica bom. A diferença é o tempo, né? A cebola tem o açúcar natural dela. Pra você conseguir ativar esse açúcar, é mais tempo de fogo. Com açúcar, a gente adianta esse processo, fica pronto mais rápido. Quando eu tenho tempo, eu até prefiro fazer sem o açúcar, que eu acho que fica mais naturebão, assim. Ô, Rê, mas você também vai concordar? Um pouquinho de açúcar vai dar um adocicado. É gostoso, né? Fica muito gostoso. É pouco, não é muito. E assim, açúcar mascavo, rapadura, melado, combina demais com esse molho. Se você costuma usar, pode colocar nessa receita aqui, que fica bem legal. Numa outra frigideira, posso fazer uma dessas três aqui? Pode ser nessa, né? Pode, opa. Ó, a cebola a gente tem que deixar. Posso transferir pra lá? Opa, claro. Aqui, ó. Aí, aqui, ó. E aqui a gente tem o bife ancho. Olha que bacana pra gente fazer. Contra filé, certo? Contra filé, exato. Você pode fazer qualquer parte do contra filé, diga-se de passagem. E aí, o que você vai fazer? Deixa eu deixar aqui do lado, aqui. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Ó, aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar essa carne. Deixa eu ver. Tinha uma faquinha aqui legal. Aquela faquinha virada. Tem muita faquinha legal, Edu. É, tem muita. O pessoal da Hércules... Muita coisa boa, meu amor. Beijo pra todos vocês. Aqui, ó. O que a gente pode fazer? É... Acho que um truque legal, quando você pega uma peça, é... Ellen, você gosta da carne como? Bem passada, mal passada ou ao ponto? Bem passada. Bem passada. Renato. Mas só um que não é bom, né? É. O certo é... Não, mas tudo bem. Eu vou dar um truque aqui. Você, Renato. Eu gosto do ponto levemente mais. Um ponto quando não sangra. Perfeito. E eu gosto mal passada. Então, perfeito. Nós vamos explicar aqui pra você. Ó. A Ellen gosta mais mal passada. Eu poderia cortar... Mais bem. É. Mais bem. Isso. Então, assim, eu posso cortar ela menor aqui, ó. Vamos cortar aqui, ó. Com um centímetro e pouquinho, ó. Aí, o Renato gosta mais ao ponto pra bem. Então, é um pouquinho... Ó. Você vai entender aqui na medida. Eu vou fazer isso aqui pra você entender, ó. Então, o Renato gosta aqui, ó. Cortar um pouquinho maior do Renato. Vocês estão vendo aí? Tá dando pra entender isso daqui, Denis? Ó. E eu gosto da carne mais mal passada. Então, eu vou cortar um pouquinho maior do Renato. Ah, tem as medidas certas de cada tipo de carne? Tem. Porém, por que que a gente não pode fazer algo... Ah, aí você vai falar assim. Pô, mas você vai no restaurante, você vai pedir e vai vir em quantidade menor? Não. Pode cortar duas. Ou você pode cortar e fazer tipo um borboleta também. Que é aquela que você abre, mas não corta o final dela, né? Aqui, ó. A minha é um pouquinho maior. Então, pra você entender, ó. Essa daqui, pra quem gosta bem passada. Que é a casa da Ellen. Essa é o ponto pra mais, que é a do Renato. E essa é o ponto pra menos, que é a minha. Então, desse jeito, vocês concordam que a gente pode colocar as três carnes juntas no... na frigideira ou na grelha, do jeito que você for fazer, a gente pode colocar juntas a carne. Exato. Porque elas vão ficar prontas ao mesmo tempo. Então, o sal, somente na hora que a gente vai colocar a carne lá, um pouquinho. Sal fino. Quem quiser fazer até com sal granulado, por exemplo, maior, pode utilizar, que vai ficar boa também a receita. Ó. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pela sua companhia em todo o Brasil. Manda mensagem pra gente. 11-966-19-6388. Ó. Sempre que tem uma gordurinha, eu gosto de aproveitá-la inicialmente. E é isso que eu vou fazer, ó. Essa gordurinha tá aqui, eu vou começar por esse lado. Então, começo com o meu, que tem mais gordura. O do Renato, que tem médio. E o da Ellen, que tem menos. Exato. Na vida real, também é assim, ó. Eu tenho mais gordura, o Renato menos e a Ellen menos. Ainda menos. Mas eu acho que eu tenho mais que você. Então. Eu só queria chamar atenção nessa parte. Quanta bobeira, né? A gente, quando você adora o que você faz, tudo você acha legal, tudo você acha... Fala aí, Rê. Aqui, se o Igor conseguir filmar aqui pra mim por cima, tá espumando o cara de gato. E tem que passar desse ponto. Ela começa a espumar a cebola, que você tá ativando, enfim, o açúcar dela. Porque ela vai mudar muito o sabor da cebola. Desse jeito. Então, ela vai começando a dourar nessa parte, sem parar de mexer. Porque se não, uma queima, a outra fica dourada, uma outra crua. Uma queima, a outra não. Exato. Vai... Tem que chegar nessa espuminha, assim, bem importante. A partir disso, pode abaixar o fogo. E depois a gente continua essa parte da receita. Mas o dourado dela é bem importante, esse borbulhar da cebola. Aqui, gostei. Borbulhar da cebola. É, precisa que tá ativado. Vamos colocar uma páprica nessa carne. Vocês gostam? Vamos colocar até aqui, ó, Alen. Tem aqui, ó. Pega aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Já tá aqui, ó. Já foi? Defumada. Vamos colocar defumada? Nossa, você sabe que eu adoro essa daí, né? Ó, defumada, defumada, defumada. Eu vou fazer o seguinte, ó. Colocar aqui. Aí você vira. Colocar aqui. Obrigado, cara de gás. Cara, a câmera ainda tem que consertar ou tirar as coisas de café que eu deixei ali. Ó lá. Obrigado, cara de gás. Aí aqui, ó. A gente vai deixar a carne de um lado. Vocês vão ver que a páprica faz a carne dourar mais rápido também, né, Rê? Nossa, e dá um saborzinho todo especial. E esse prato, a gente vai combinar com uma massa. Vamos colocar pra cozinha. Aqui tá no ponto, viu, Eduardo? Pode ser qualquer uma, né, Rê? Pode ser a massa que o pessoal tiver em casa, né? Pode, exatamente. Pode ser massa curta, massa longa, massa instantânea. O que você tiver aí, pode fazer. Pode fazer que vai ficar bom. Você que tá acompanhando a gente. Ó, a gente tá fazendo espaguete com molho cremoso de cebola e bifeante. Aqui, depois na cebola nós temos creme de leite, requeijão, molho de soja, molho inglês e um pouco de salsa. Não tem realmente como ficar mais ou menos essa refeita. Ah, ficar muito boa. Que Deus do céu. Eu sempre brinco, falo. Porque o ditado é, não tem como ficar ruim. Eu brinco, eu mudei esse ditado. Não tem como ficar mais ou menos. É impossível. É impossível? Edu, o William do interior de São Paulo e o José também do interior, eles querem saber se eles podem colocar mel ao invés de açúcar na cebola. Olha, muda o sabor da cebola. Fica gostoso com mel? Fica. Mas aí eu não combinaria com esse, não combinaria com uma carne vermelha. Eu combinaria o mel, de repente, com o frango. Eu combinaria o mel com o peixe. Eu ia até falar uma coisa que eu acho que é bem pertinente. A gente tem na nossa cabeça os meles de laranjeira ou silvestre, que tem uma potência de sabor muito forte. Geralmente são de abelhas africanas que tem ferrão. A gente tem uma variedade de abelha muito grande no Brasil, com vários meles diferentes, que ele é menos intenso no sabor. Então, se você procurar meles nacionais, meles de abelha nativa brasileira, fica muito bom. E, assim, grandes chefes estão usando isso, assim, em diversos pratos e tendo resultados incríveis. É bem legal, assim. Eu acho que eu tenho um aí. Ah, que legal. Me lembra na volta. Me lembra na volta. Vou deixar. Vou só virar a carne, ó. Denis, só pra gente não perder aqui, ó. A gente tá subindo aqui, ó, o líquido da carne, é hora da gente virar o da Ellen, que é mais bem passado, o do Renato, que é ao ponto pra bem, e o meu que é mal passado. Vamos montar esse prato aqui. Se tiver dúvida, pode perguntar enquanto a gente vai montando. Edu, chegou aqui uma dúvida do Enildo, ele é de Mesquita, Rio de Janeiro. Ele tá perguntando sobre os diabéticos. O que colocar, ao invés do açúcar mesmo, na cebola? Ah, não precisa colocar nada, né? Aí é só deixar apurar. Ou se tem alguma forma de... Se você deixar apurar mais tempo, ela vai ficar assim também. Aham. Muitos produtos têm o açúcar dele, as frutas e outros itens, como a cebola também. Então, você pode utilizar, se seu médico sempre autorizar, esse tipo de produto. Tem produtos que têm tanto açúcar que muitos diabéticos não podem nem comer aqueles determinados produtos. Mesmo que sejam naturais, né? Mesmo que sejam naturais. Aqui a gente tem molho de soja e molho inglês. Exato. Quem não tiver molho inglês, pode usar só o molho de soja. Agora, vale a pena comprar, né? Um pouquinho de molho inglês e deixar em casa? Ele dura, né? Tem muita receita, né? A gente... Nossa, a gente passa várias receitas aqui com molho inglês. E é... Realmente, você não precisa colocar muito, porque ele é muito ácido e muito potente de sabor. Atenção. Então, veganos e vegetarianos, normalmente, molho inglês tem caldo de carne. Já tem... Às vezes, tem gente que não sabe. É legal orientar. Sim. Olha que... E fica bonito, hein? Olha isso. Outro dia eu estava falando para a Ellen com relação aos caldos de peixe, que ela não pode comer camarão. É verdade. É verdade. Muito caldo de peixe tem camarão, que é feito com a casca, alguns deles. Ali a gente tem creme de leite, podemos colocar um pouco de requeijão cremoso. A parte, a gente está cozinhando a massa. Você vai ver esse prato, que fica gostoso, hein? E também podia ser um molho branco, que a Ellen, eu estou sabendo, que já sabe de cor essa receita. Sabe? Vou criar um manual de molhos. Ela está com o manual em casa já, né? Que eu aprendi aqui no programa todo. Olha esse molho aqui, ó. Esse daqui serve para você combinar com o macarrão. Serve para você combinar com a carne. Serve para você... Pegar essa cebola e fazer uma farofa? Claro, serve. Nossa, total. Total, né? É... Se você colocar ovo batido e colocar para assar, vira quase uma queixezinha, assim, massa de cebola. Bem legal. Ele vai render. E, inclusive, se você quiser, esse molho a gente pode usar para a carne. Nossa, fica incrível. Fica muito, muito bom. Então, ó. A massa, de você olhar, ela ainda falta um pouquinho. É, daí termina nesse... E você, de casa, acredite. Essa massa vai ajudar, como ainda falta um cozimento nela, vai ajudar a engrossar o molho. Olha as... Nossa, olha que creme. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber isso? Pelas bolhas laterais aqui, que vão se juntando na lateral da panela, e a massa, ó, ela fala com a gente, ó. Ela está conversando com a gente. Daí você vai provar, fala assim, sério mesmo, que é cebola? É. E é isso, gente. É cebola que deixa tão gostosa a sua massa assim, para acompanhar qualquer coisa. Se você achar necessidade de colocar um pouquinho de manteiga ali, podemos colocar. Ah, legal. Fica bom também. O Renato... Ah, manteiga, né, gente? Renato, ó, confesso que eu não ia colocar. Mas você falou, ah, manteiga. Ah, ele viu meu olho brilhando, gente. Ah, manteiga. Ele falou, não vai me deixar nessa vontade. Ah, manteiga. Olha que delícia essa massa, Deus do céu. Olha, a carne está pronta aqui, ó. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou religar aqui, ó, só para a gente servir o prato. Esse é um truque que você pode fazer aí na sua casa também, né, Renato? Nossa, façam. Religar o prato, colocar um pouquinho de manteiga aqui para soltar esse fundinho. Não é a água da carne, hein? Pelo amor de Deus, não é a água da carne que está soltando. É a manteiga. É a manteiga. Olha que coisa linda, gente. Vai soltar o fundinho de panela aqui para a gente. Qual lado do processo é mais bonito? Ah. Esse aqui? Esse daí. Então com a gordurinha está bonito, né? Nossa Senhora. Ó, aí você colocaria ele aonde? Deitadinho em cima. Deitadinho. Do lado. Ai, está bonito. Pera aí. Ó, em casa, vira de um lado, vira do outro e vê qual lado você... Eu lembro da minha avó. Minha avó fala, não me tira a gordura, filho. Adoro uma gordurinha. Vou colocar deitadinho. Tira no prato. Vou colocar deitadinho do lado. Senão vai esconder demais ele. Eu ia deitar ele em cima. Mas aqui, ó...